O Poder Judiciário e Governo do Estado reforçam parceria para o Projeto Ribeirinho Cidadão 2019. O juiz coordenador do Projeto Ribeirinho Cidadão se reuniu com o Governador do Estado, Mauro Mendes, para confirmar a parceria entre os poderes na realização dessa iniciativa que leva serviços essenciais de saúde, justiça e cidadania à população ribeirinha. Além do custeio com as embarcações, o Governo vai dar apoio por meio das secretarias. O Governo do Estado entra na Secretaria de Saúde e Medicamentos, Secretaria de Segurança Pública com a parte da Politec, toda a identificação. A Secretaria de Cultura também a propiciar, parcerias com a Polícia Militar, Seu Paere Helicóptero, a parte de Corpo de Bombeiro, toda a parte de segurança associada juntamente com a Marinha. Então isso, a brilhanta, isso fortalece o nosso propósito do Ribeirinho Cidadão, que é fazer o bem e não interessa quem. Quanto mais parceiros nós tivermos, melhor, porque são mais ansiedades que vão ser atendidas pela comunidade ribeirinha. O Ribeirinho Cidadão começa no dia 4 de fevereiro, em Santo Antônio de Leverger. De lá, segue para Barão de Melgaço, levando atendimentos às comunidades ribeirinhas, até chegar em Poconé, onde termina o trajeto. Barão de Melgaço